Pois bem, meus amigos, o CEO do Instituto Coaeste, ou Coaeste, como vocês queiram chamar, o Felipe Nunes, disse que se o Ciro Gomes desistir da candidatura dele para a presidência da República em 2022, a eleição do Lula no primeiro turno é certa. E ele traz ali dados sobre por que que essa informação seria real, já que, segundo ele, 40% do eleitorado do Ciro Gomes disseram que migraria para o voto no Lula, enquanto com a desistência do Moro da corrida eleitoral, apenas 22% dos votos do Moro iriam ali para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas de antemão eu já deixo claro que eu não concordo com a retirada da candidatura do Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes é uma figura importante dentro do debate político da esquerda, e apesar de ter adotado uma postura que eu discordo a partir do momento que o João Santana chegou para ser o marqueteiro da sua campanha política e que tem adotado a estratégia tão errada que o resultado, desde que o João Santana chegou, é que o Ciro só vem caindo nas pesquisas de intenção de voto. Basta vocês pegarem ali as pesquisas de abril para cá. O Ciro Gomes só cresce em pesquisas com cenários específicos, e não com o cenário real que tende a ser na corrida eleitoral de 2022. Mas eu acho que o Ciro Gomes tem o direito de ser candidato, e eu não vou defender essa narrativa de que ele deveria tirar a candidatura para apoiar o Lula, ou para que o Lula tenha uma possível vantagem na eleição no primeiro turno. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, muitos de vocês sabem que como cientista político, nem sempre eu falo aqui para vocês aquilo que parte da militância queria. Quando eu votei, por exemplo, no Ciro Gomes em 2018, muita gente criticou, muita gente disse que eu estava sendo irresponsável, que eu deveria ter feito campanha para o Haddad. Eu deixei claro que naquele momento que o Lula estava fora da corrida eleitoral, o projeto que chamava a minha atenção era do Ciro Gomes, e diferente do que algumas pessoas falam por aí, que eu não votei no Ciro Gomes por causa do projeto, eu votei dele justamente porque o projeto apresentado era muito bom. E a minha mudança ali de parar de apoiar o Ciro Gomes começou a acontecer a partir do momento que o Ciro Gomes passou a passar por cima de coisas que ele mesmo dizia e críticas que ele mesmo fazia. Dentre essas, por exemplo, a crítica ao marqueteiro do PT que teria recebido supostamente 100 milhões de reais de caixa 2, e ele foi o contrator, esse marqueteiro do PT, e também por criticar ali a estratégia que o PT adotou em 2014 contra a Marina Silva, de montar um dossiê e atacar naquele momento a Marina Silva, que foi prejudicada pelo jogo sujo, que naquele momento o estrategista do PT tinha feito, que foi o João Santana, e hoje ele negar isso, inclusive em entrevistas que já são públicas nas redes sociais. Só que é um fato que tanto o PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimentismo do Ciro Gomes, quanto a capacidade técnica do Ciro Gomes, dá a ele não só o direito, como a possibilidade de continuar acreditando no seu projeto e correndo atrás de uma possível eleição para o Executivo Nacional. Volto a dizer, apesar de eu criticar a estratégia que o Ciro Gomes adotou, eu acho que é um direito dele ser candidato, tanto que no vídeo que eu fiz falando sobre a possibilidade de o PDT estar tentando cozinhar o Ciro Gomes ali para não lançar ele, seria uma falta de respeito com o Ciro, porque o Ciro é um candidato preparado, e independente de o Lula receber apoio ou não do Ciro, sendo eleito na eleição de 2022, a tendência é que o PDT faça parte do governo do Lula, e em consequência, porque para que você tenha ministérios, secretarias e acordos para outras eleições, você precisa de apoio da bancada, é natural, e talvez tenha gente que esteja falando de política aí em canais que apoiam o Ciro Gomes, que não entenda que independente de o Ciro apoiar o Lula ou não, o Lula sendo eleito, a tendência é que a bancada do PDT, se manter esses 25 deputados a mais ou a menos, passe a apoiar o governo Lula, e em contrapartida, a exigência será secretarias dentro do governo Lula e ministério, algo comum, tanto que o Carlos Lupe, que é presidente do PDT, foi ministro tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, não tem nenhum tipo de hipocrisia e ilegalidade nisso, o nome disso é política, e tem gente que não entende porque grava conteúdo basicamente colocando só as opiniões para fora, e as análises políticas ficando em segundo plano, ou seja, o que a doutora Gabriela Priori sempre fala, a gente precisa ter mais razão e menos emoção, que eu acho que é o que falta inclusive em algumas pessoas quando analisa o cenário político, eu tenho certeza que muita gente que quer que o Lula seja eleito pelo turno, vai concordar com a narrativa do Felipe Nunes, e eu poderia ir com a onda, dizer que eu quero que o Ciro realmente desista, porque isso vai facilitar para o Lula, só que eu acho que não, a gente precisa respeitar o direito do Ciro Gomes de ser candidato, seja ele com 10%, com 9%, com 12%, com 4%, não importa, se o partido bancar a candidatura dele, e disser que ele vai ser candidato, é um direito democrático dele ser candidato, eu vou ler aqui o trecho da entrevista, inclusive, que o senhor do Instituto Quest, Felipe Nunes, deu para a revista Fórum, onde ele fala sobre, de onde é que ele tirou essas informações, ele fala o seguinte, que uma das coisas que chamou a atenção, nas pesquisas feitas pelo Instituto, é a intenção de voto no Ciro Gomes, que no levantamento feito em outubro, era 11%, mas que agora somam apenas 5%, e que ele disse que está surpreso com isso na pesquisa, a justificativa que ele traz é o seguinte, é que ele acredita que parte do eleitorado do Ciro Gomes, não acredita mais que a candidatura dele seja viável, isso não é palavra do Carlito Neto, tá? Para depois eu ter vídeo por aí também, dizendo que eu estou distorcendo a informação. O que se pode observar é que o Ciro foi engolido, pela possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, e aí ele fala que a tendência é que o Lula vença no primeiro turno, se o Ciro sair, E por quê? Porque segundo ele aqui, 40% dos eleitores de Ciro migrarão para o Lula, caso o PDTista desista da candidatura. Eu não acredito que ele vai desistir da candidatura, à presidência da República, mesmo que o PDT acabe pulando do barco, talvez, mas eu não acredito. E a pesquisa da Coaeste aqui, mesmo com a corrida eleitoral tendo o nome do Ciro Gomes, já mostraria o Lula vencendo a eleição no primeiro turno, com cerca de 52% dos votos válidos. Então, para mim, não faria muito sentido aí, essa narrativa de que, para que o Lula vença no primeiro turno, o Ciro Gomes tenha de sair da corrida eleitoral. Outro ponto que a gente precisa chamar a atenção aqui também, é que tanto o Ciro Gomes, quanto o Guilherme Boulos, o Fernando Haddad, e outros políticos que estão dentro do campo da esquerda, irão continuar na corrida política, seja para governo estadual, para prefeitura, para senado, ou até mesmo para a própria presidência da República, nas próximas corridas eleitorais. Apesar de o cenário mostrar o Lula vencendo a eleição agora, em 2022, inclusive no primeiro turno, segundo a pesquisa da Coaeste aqui, a gente precisa lembrar que há grande necessidade de se fazer um sucessor da maior liderança da esquerda que a gente tem hoje, que seria o Lula. E quando eu falo maior liderança, não é se você concorda ou discorda, é no sentido de conseguir aglutinar o número maior de pessoas dentro da esquerda ali, que seria o Lula. Essa pessoa poderia ser o Ciro, poderia ser o Haddad, ou pode ser o Boulos. Eu acredito muito no crescimento do Boulos para as próximas eleições, e espero muito que o Ciro Gomes se reinvente depois que passar a corrida de 2022. E a primeira coisa que eu espero que ele faça é se afastar do João Santana, porque eu estou cansado de ouvir piadas internas nos grupos de pessoas ligadas ao PT, dizendo que o João Santana é um infiltrado do PT dentro do PDT, já que desde que o João Santana entrou para a campanha do Ciro Gomes, os resultados passaram apenas a ser negativos. Surpreendendo, inclusive, o próprio CEO da Coaeste na pesquisa divulgada recentemente, em comparação a outubro, sendo que em dois meses aí, o Ciro Gomes teria perdido 6% das intenções de votos. Comenta aqui o que você acha disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se vocês puderem. Você também concorda que o Ciro Gomes deva desistir da candidatura à presença da República, ou você acha que não? Eu acho que ele não deve desistir. Acho que ele deve seguir os pontos que ele acredita, e continuar militando e lutando pelo que ele defende. Não acho que ele deve tirar a candidatura dele, porque isso facilitaria ou dificultaria a eleição do Lula no primeiro turno. Compartilha esse vídeo, deixa like, me siga na Pingback, se torne membro e apoiador do canal. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Bolsonaro.